Música Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como instalar o kit Booking na HP Design Jet Aqui nesse caso eu vou estar instalando com o preto pigmentado e o colorido corante Se você vai instalar com o preto fotográfico, você vai ter que lavar o cartucho e também lavar o cabeçote Aí na metade do procedimento, quando estiver fazendo, eu vou explicar aí pra vocês Preto pigmentado e colorido corante, assim é o padrão de fábrica Temos aqui solução de limpeza, não vou estar utilizando agora, só se fosse lavar aqui o kitzinho E aqui os acessórios, tudo pra estar fazendo a instalação A da T520, por ela ter suporte de rolo, pra ter ali o pé, o pedestal Ela vai com esse suporte aqui pra ficar certinho aí do lado da impressora Então fica aí tudo certinho Então, essa impressora aqui, ela tem que estar funcionando tudo certinho Eu vou vir aqui nas configurações dela e vamos imprimir aqui um relatório Pra ver se ela tá funcionando tudo certinho Primeiro passo é fazer esse teste aqui pra ver se tá tudo certinho funcionando Por quê? O Booking não faz milagres Se o cabeçote tá funcionando, tá tudo certinho funcionando O cartucho ali e você instalar perfeitamente o Booking Então tem que funcionar aí pra vocês o kitzinho Então se você não conseguir instalar, se você ver que o procedimento é complicado Assistindo esse vídeo aí, se você não conseguir Aí você tem que levar pra um técnico ou encaminhar pra nós Eu abri a tampa e ela já tá informando aqui que a tampa tá aberta Eu vou vir aqui e vou colocar um pedacinho do papel higiênico aqui no sensor Um pedacinho do papel, como você quiser fazer Pra ela fechar o sensor Que assim você vai conseguir trabalhar tranquilamente aqui com a impressora E verificando aí os procedimentos Vamos aguardar ela sair a página de teste Então se a impressora está funcionando assim Depois que se instalar o Booking ela também tem que continuar funcionando Vai depender aí da sua instalação Os produtos nós garantimos aqui Se comprou conosco a gente sabe que tá tudo certinho Então essa impressora aqui é nova Tá funcionando tudo certinho Uma página impressa aí, três no caso, bandeja um Três páginas impressas Então vamos começar aí pela montagem Pra fazer a montagem Vocês vão ter que desligar a impressora Quando o carrinho de impressão estiver pela metade Eu vou abrir aqui a tampa Pra ela se movimentar E vou remover o cabo de energia O cabeçote veio pra cá Remove aqui o cabo de energia A partir desse momento você vai trabalhar com ela toda desligada Vou puxar aqui o cabeçote pro meio Levantar aqui a alavanca E puxar aqui o cabeçote Remove aqui os cartuchos Lembrando que você tem que ter os cartuchos Setup O cartucho de inicialização dela Por quê? Porque você vai precisar fazer um corte aqui nos cartuchos Então esses cartuchos aqui são os cartuchos de introdução E vou conseguir fazer a instalação aí tranquilamente Se você não tiver esses cartuchos aqui Não viu a guia requisitos lá Que tem que ter esse cartucho Entre em contato conosco aí Pra verificar a aquisição aí de algum kit E ver o que dá pra fazer Nós Normalmente instalamos nesse cartucho aqui E quando não você tem opção Retire esse chip E coloca aí nos cartuchos transparentes aí que nós temos Vamos começar aí cortando aqui esses cartuchos Então aqui nos cartuchos Você vai ter que verificar se você consegue enxergar Essa divisória aqui E se você não tiver essa divisória Seu cartucho não é esse modelo de introdução Ele é outro cartucho Então daí você não vai poder cortar Ainda vai ter que adquirir Ver se consegue ele de volta Ou entrar em contato conosco Então vamos medir aqui 2 centímetros Então da ponta aqui Até aqui 2 centímetros E vamos ter que fazer o corte aqui Então aí varia como você quer fazer o procedimento Só vou estar dando alguns exemplos Pode estar cortando com uma serrinha Aí ó Retirou aqui 2 centímetros Se você cortou Veio tinta aqui Ou você cortou demais Não cortou nos 2 centímetros que eu falei Temos um vídeo aí que ensina a reparar aqui né E também Se aqui você abriu é oco Quer dizer que seu cartucho não é o de inicialização Então não vai funcionar o procedimento Aqui você agora retira a rebarba Se também nesse procedimento de retirar a rebarba Você acabar furando mais o cartucho aí Temos um vídeo que ensina a dar um reparo nisso aí Você vai ter que fazer esse procedimento aqui ó Em todos os cartuchos Que a gente está diminuindo ele Possa passar ali a mangueira tranquilamente Tem espaço né Aí ó Então veja como que ficou O cartucho era desse tamanho aqui né E ficou assim agora E agora você vai fazer esse procedimento em todos os cartuchos Aqui eu já cortei 3 né Então você pode estar cortando tanto com a serra Como com o estilete né Verificando a melhor posição E aqui no preto que é um pouquinho mais complicado né Vou estar utilizando aqui ó Normalmente a gente tem esse equipamento Que ele é um Como se fosse um ferro de solda né Porém a gente lixou aqui as pontas Para ficar como se fosse uma faca né Então a gente aperta aqui Ele aquece E a gente usa para fazer cortes Então vem aqui ó Olha o que facilita assim A nossa vida né Então aí ó Ele sai né Então mas aí fica a critério de cada um Como que quer fazer né Depois de finalizar aqui ó Vem aqui e vai passando o estilete Para conseguir remover aí Essa rebarba né E deixar o cartucho mais reto possível E tá aí ó Fez nos 4 Passa um fogo assim ó Para dar uma Aparência melhor aí Onde você cortou né E beleza Agora Nós temos que vedar aqui O respiro desses cartuchos E onde que fica o respiro desses cartuchos No mesmo lugar dos outros aí Da 8600 8100 né Fica aqui embaixo uma Vou esquentar para vocês verem Você tem que tomar cuidado pessoal Para cima da escrita aqui ó Da cor você não pode queimar Se você queimar Estragou o adesivo aqui Aí entra em contato conosco aí Que nós passamos aí para você E o procedimento de como reparar né E aqui no preto É nesse quadradinho Vamos vedar agora com cola quente No preto aqui ó Você vai pressionar aqui no quadrado Só no quadradinho pessoal Não pode ir nesse redondo aqui ó Senão para de funcionar o kit de limpeza né Aqui agora na bolinha Injetando aqui Injetando aqui cola quente Alguns procedimentos nós temos aí vídeos específicos Vídeos aí que são destinados Apenas a apresentação de cada procedimento né Então corto dos cartuchos Vedação Alguns reparos né Então o ideal é você assistir aí Os outros vídeos também Se você tiver alguma dúvida né E qualquer dúvida Sempre pergunte para nós aí Alguma coisa né Tipo para não fazer a instalação errada Feito o procedimento Espera esfriar aí Então enquanto esfria ali A cola quente Vamos fazer o jumper no cabeçote né Então aqui Com o cabeçote em mãos Vai retirar esses quatro parafusos aqui Tomando sempre muito cuidado aí Esses cabeçotes aí são sensíveis Você não pode derrubar Bater ele né Pois pode danificar aí As partes internas né Vai retirando aí Os parafusos Eu tenho um vídeo específico né Que explica o jumper aí né Você tem três opções De fazer o jumper né Você pode fazer com Fita adesiva de alumínio Você pode fazer O jumper em U Utilizando aí a solda né Ou pode soldar direto Eu gosto de soldar direto Mas aí fica a critério De cada um de vocês aí né Passo um papel higiênico Com álcool né Nos contatos Aqui esfarinha em U Eu recomendo você ver O vídeo específico aí Que explica como fazer o jumper Aí vai depender Do jeito que você prefere né Eu gosto de soldar aqui Só que você não pode ficar Muito tempo com o ferro de solda Aqui pessoal Você não acaba Queimando aí a placa né E você também não pode Deixar muito alto A solda aqui Porque senão Quando você for fechar a tampa A placa acaba entortando né Então Deu certo aqui ó Tem que ficar bem fininha aqui A solda ó Pra você fechar aqui E não dá diferença aí Na altura da placa né Vamos fechar aqui certinho Verifica se a mola Ficou tudo certinho Verifica se Nenhuma mola ficou solta aí né Se tá tudo bem encaixado certinho E vamos Parafusar novamente né Então lembrando Veja os vídeos específicos aí De cada procedimento aí Pra você entender melhor né Caso tenha alguma dúvida Entra em contato conosco Aqui Agora na placa Tá tudo resolvido Vamos colocar aqui A proteção do cabeçote Primeiro A fita vermelha Aqui E depois A verde Tá aí ó Aperta aqui certinho né Se o teu estourou alguma vez Já aqui essa membrana Aí você vai ter que reparar Aí certinho né Mas tá aí ó Deu tudo certo Vamos agora Remover Esses pinos aqui ó Pra deixar retinho ó E fixar novamente Aqui no lugar Esse Cabeçote Eu não vou lavar ele Porque a gente vai estar Utilizando com tinta preta Pigmentada e colorida Corante Que é o padrão de fábrica né Se eu fosse utilizar corante Eu tinha que fazer a limpeza Aí eu tenho um vídeo Que ensina a fazer a limpeza Do cabeçote E o vídeo que ensina a fazer A limpeza do cartucho né Aí ó Ficou certinho Conectar aqui ó Esse cabo flat Muitas pessoas acabam esquecendo Aí de conectar né E agora Já vamos começando aí O procedimento de instalação né Tudo meio pulando assim né Porque são várias etapas né Mas depois a gente vai concluir Certinho a instalação do bulking Com o alicate de corte aqui ó Vamos remover Essas peças plásticas aqui ó Do cabeçote ó Então essa aqui que fica aqui ó Agora aqui Tem que pegar Aqui em cima E aqui E vai retirando Toma cuidado Pra não quebrar né Beleza ó Removeu aqui Passo o estilete aqui ó Pra remover Certinho aí Todo o vestígio né E depois aqui com o maçarico ó Pra finalizar Beleza Por que que a gente fez esse corte Porque a gente vai conectar Aqui a esteira A esteira Vai vir assim ó Então Então aqui você vai remover Com cuidado Esse último elo aqui ó Toma muito cuidado Pra não quebrar A esteira pode mudar As vezes o modelo dela Mas o procedimento é o mesmo Tá aqui ó E você vai Alinhado aqui pessoal Com esse final aqui ó Você vai ter que fixar ela aqui ó Aí você vê A melhor maneira aí De você fixar né Eu gosto de fazer Um furo e aplicar com Fita dupla face né Então Eu limpo aqui ó A base Limpo aqui embaixo ó E vou Pegar um pedaço De fita dupla face Colocar aqui ó Outro pedaço Passo um pouquinho de fogo Só toma muito cuidado Pra não acabar Estragando Danificando a esteira né Se você danificar Você vai ter que comprar outra né Retirando aqui a película E você vai aplicar a esteira Conectando nessa base Superior ó Então colado Com essa parte de cima E colado com a parte de trás Vai ficar assim ó E agora Você vai pegar os Buracos aqui Que ela tem ó E fazer um furo Então Essa aqui tem um buraquinho aqui ó Vou furar aqui E no debaixo também Limpa aí certinho E agora aqui ó Você vai passar uma fita reta Só que você tem que passar com a saída Pra fora aqui ó Não pode deixar pra dentro Senão você não consegue encaixar o cartucho né Feito aqui ó Aí você puxa aí Pra ele fixar bem né Se você quiser Achar algum outro jeito aí De fixar melhor Fica a seu critério Você veja aí Nós Nós temos todos os acessórios né Conforme você Está adquirindo aí né Comprou Ou vai comprar E Aqui nós estamos fazendo aí Uma opção né Um método que a gente faz aí O procedimento né Agora vamos encaixar novamente aqui O Essa capa aqui do cabeçote né Vamos ver aqui os cartuchos ó Veja aqui Se ficar um pouco de Rebar Tipo Ficou muito alto aqui a cola quente Você vem com o estilete E tira o excesso Mas tomando cuidado Pra não furar ali a etiqueta né Só tira aqui O excesso ó E tá certo aqui O procedimento ó Aqui nos cartuchos Agora só falta fazer a furação né Aqui nós utilizamos Uma parafusadeira né Tudo certinho já Mas você vai ter aí A broca né Você vem aqui ó Veja aqui os cartuchos Com o chip pra cima né Você vai fazer a furação aqui embaixo ó Fazer o furo aqui ó Eu tô fazendo o furo tudo junto aqui já ó Porque a gente já tem prática né Mas você faz aí o procedimento aí Um a um Com tranquilidade né E não pode introduzir muito aí A broca no furo né Se quiser você faz um limitador aí Pra broca né Eu tenho vídeo aí Que ensina a fazer o limitador né Tira alguma rebarba aí ó Toma cuidado que o cartucho Pode tá cheio né Então E se o teu cartucho tá vazio Ela já deu o aviso de cartucho vazio Não tem problema Faz a instalação normalmente Quando você ligar a máquina Com o booking tudo já instalado Já perfeito Tudo certinho Aí é só fazer o reset né O hard reset aí Pra ela iniciar de volta aí E aceitar Aqui agora no cartucho ó Vamos pegar aqui os anéis de vedação Se você acabou fazendo um furo Muito mais largo aí Do que o suficiente Pra encaixar o anel de vedação Eu tenho vídeo que ensina aí A fazer o O reparo né Daí você tenta fazer o reparo Se não der Aí você Compra um cartucho novo né O reparo nada mais é Do que usar um Tampão É um tampão de cartucho né Cortado né Como anéis de vedação Então tá tudo certinho aqui agora ó Os cartuchos estão Feitos aí o procedimento Vou deixar já na ordem né E o cartucho a gente deixa assim ele Do lado aí Depois a gente vai utilizar né O cabeçote também Que agora nós vamos ter que desmontar a impressora Agora vamos remover aqui Os cinco parafusos Dessa tampa lateral né Utilizando a torx de 20 Aqui atrás temos dois parafusos né Remover aí Aqui em cima Temos mais um né Remove isso aí A tampa já vai soltando aí né Aqui na parte interna da impressora Também temos mais um né E esse é o mesmo Os mesmos parafusos aí Para os dois modelos né T120 e T520 E agora temos que remover Essa tampa inferior né Para puxar ela para fora Aí Puxou E removeu né Beleza Aqui temos mais parafusos aqui né Aqui já sai a tampa né E beleza Temos acesso aí A toda a parte interna aí Para poder fazer o procedimento De instalação do bulbo né Guarda ali os parafusos certinho E aqui agora na tampa lateral Nós temos que remover Esses plásticos aqui ó Só esses dois superior aqui ó Finaliza daí Com fogo né E beleza Nem parece que Tinha alguma peça ali Agora vamos conectar O cabeçote novamente né Encaixar aí tudo certinho E abaixar a trava E puxar para a lateral direita Vem para cá Nós vamos pegar A esteira aqui né E colocar a parte Interna dela né E o pedaço que fica aqui ó E agora encaixar aqui certinho ó Bora encaixar Com muito cuidado Não acabar danificando né Encaixou aqui a esteira Beleza Agora nós vamos ter que aliar aí Para estar fazendo aí o posicionamento Nós vamos colocar essa peça aqui ó Essa peça é a base Que segura né Eu vou estar mostrando aqui por dentro Essa peça nós vamos encaixar ela Aqui ó Que é a divisória dela né Que é a primeira coluna dela aqui Que vai ficar aqui dentro Então vamos posicionar essa peça Está removendo aqui A película E fixando ela assim ó Para cima E para trás E fixando Mostrando aqui melhor Ela vai ficar assim ó Ela vai ser uma base lá ó Para a esteira E agora você vai ver melhor Onde que posiciona a esteira Lembrando sempre De olhar para ele O alinhamento aqui ó Porque você não pode deixar Nem muito para cima Senão vai ficar torto E para baixo Senão ela vai acabar Enroscando aí em algum lugar Até quebrando né Então tem que deixar alinhado aí ó Melhor posição aí no meio E aqui Você tem que deixar com essa folga assim ó Você vai puxar o cabeçal Tudo para o lado direito E tem que ter a folga aqui De mais ou menos um centímetro Ó Então ela está aqui ó Folga aí ó Mais ou menos um centímetro Um centímetro e meio O ideal É que aqui Na parte Nessa parte aqui ó Não pode ficar grudada Nem ficar muito frouxa Ela tem que ficar Justa assim ó Alinhada aqui com essa parte daqui ó Então veja aqui O máximo que ela pode vir É até aqui ó Então se passar Vai acabar batendo aí na Na tampa né E se ficar pequena Vai acabar Dando algumas vezes Com congestionamento Então tem que deixar aí Justa aí o suficiente Mais ou menos um centímetro aqui né E agora nós vamos ter que fixar aqui ó Demarcar Para ficar certinho aqui essa peça Para fazer a fixação aqui ó Você posiciona aí onde você quer E você vai colocar o pedacinho de fita adesiva Isso só para demarcar né Onde você vai querer que fique posicionado Então Está aí ó Fixa o máximo que puder Beleza E agora vamos puxar o cabeçote Para o lado esquerdo Ver se vai ficar tudo certinho Segurando Segurando ó Posicionando E vai puxar tudo para o lado esquerdo E acompanhando aqui ó Para ver até o máximo que ela vai ó Então Encaixou a folha tudo até o final O cabeçote E ainda tem aqui ó Sobrando Então o que acontece Nós vamos poder colar Tudo aqui ó Tudo esse pedaço aqui ó Nós vamos poder fixar Na base branca ó Dá mais uma fixada aí Com fita adesiva Para ficar bem posicionado Onde que você quer né Porque ali você está demarcando Onde que você vai fixar ali ó Essa peça né Agora vamos puxar de volta aí O carro de impressão Para o lado direito E vamos desconectar aqui ó E vamos desconectar aqui os elos Puxando ó Sempre com muito cuidado pessoal Beleza Por que que a gente está removendo Porque a gente vai ter que remover Essa peça branca Por isso que a gente manda ali Uma fita dupla face ali Só para você Fazer o posicionamento né E agora você vai desgrudar Puxando sempre junto aí a peça preta Bem tranquilo né Puxa Aí ó Beleza E agora Vamos fazer aí A fixação correta Então você já demarcou Onde que vai ficar ó E agora a gente vai Posicionar né Vamos com uma Caneta Fazer a marcação Aí ó Retira a fita adesiva E marca tudo Onde vai ficar E beleza Demarcou Pode remover aqui a peça né Agora aqui na peça Vamos fazer furação Para a gente poder fixar A fita Hellerman né Então faz um furo aqui Nós vamos fazer aqui Daí você vai poder entender Certinho né Bem em cima da linha Uma mais Quase na ponta aí Um meio centímetro antes né E o outro Mais pro canto esquerdo né Essa fita dupla face Aqui pessoal Vocês já podem Remover ela né Que vocês vão estar Colocando outra A gente manda assim Pra poder fazer a demarcação né Que daí você precisa Fixar lá Pra demarcar E depois substitui né Vamos limpar com álcool Agora Limpar a primeira parte de trás Já deixar a fita dupla face Pronta Aplica aí ó Você vai aplicar duas tiras aí Nessa daí né Beleza Deixa assim Passa um foguinho né Só pra dar aquela Amolecida na Fita adesiva né E fixar bem né Agora Vamos limpar com álcool Aqui essa outra parte Pode acabar borrando um pouquinho Mas não tem problema O importante é a marcação Ficar no lugar aí né Limpar aí com álcool Beleza E vamos aplicar agora A fita adesiva aqui né Aqui vai três Pedaços né Se você sentir dificuldade aí Tá fixando aí Você pode tá até Removendo a marcação Mas contanto que você Consiga se basear Por outro meio né O importante é ficar Na mesma posição Que foi feito antes né A gente colocou lá Pra medir E agora Vamos fixar né Esse é um item Muito importante Tomar muito cuidado aí Pra não acabar aí Errando a posição E depois Danificando aí Todo O funcionamento Do equipamento né Agora vamos limpar A trena né Nessa Esteira Vira A posição Limpa Limpa aí com álcool certinho Remove Essa Película aí Do Fita dupla face né O ideal É você tá em duas pessoas Pra fazer a instalação aí né Pra Conseguir às vezes Fixar aí Ou prestar atenção Melhor no vídeo né E agora Gira aí ó E posiciona no lugar Certinho como tava antes né Reto Beleza Agora vai passar A fita Heller Passa por esse canto Passa por esse canto Aí dá a volta por trás né E firma aí ó E vai passando ao outro Tem que ficar assim nessa posição ó E agora Vai pressionar aí puxando bem pra apertar né Pressionou Retira o excesso E Ficou bem firme aqui ó Se você quiser dar uma reforçada com cola quente Fica a seu critério né Nós aqui garantimos o nosso serviço E preferimos colocar aí A cola quente né Pra que fique bem firme aí E não danifique aí Não acabe soltando né Imagine que nem essa impressora aqui do vídeo Essa aqui tá indo pra longe né Minas Gerais É não é tão longe assim né Não pode colocar dentro né Não pode colocar dentro né Porque aqui vai passar a mangueira Mas ficou assim ó Tá bem firme Esperar secar aí certinho né Secou Beleza Agora vamos passar a mangueira do book ink né Pega ali a ponta da mangueira Vai passar ali ó Passa por dentro da impressora Por aqui ó E sai por cima Beleza E agora Passar por dentro aí da trena Se a tua trena não passa Quatro mangueiras junto né Você pode tá destacando Mostra ali Rob Como que é Pra destacar a mangueira em duas Ó Você pode tá destacando ó E tá mandando de duas em duas né Ó dobradinha assim Que vai de boa Vamos colocar agora ali Vai posicionando Até chegar Aqui na ponta né Vai com cuidado aí Com paciência O Robin quase quebra aí A trena aí E saiu aí Do lado né Quando sair aqui Pega um pedacinho de fita adesiva E passa Pra segurar né Porque senão Você as vezes acaba aí Deixando solto E volta aí A mangueira Você perdeu o serviço né Agora vamos passar Pra dentro aí ó Joga pra cá aqui Esteira E joga a peça lá Vamos remover A fita dupla face Que tá aqui ó Essa fita dupla face Pessoal Não é o que fixa Essa parte branca né Ela Apenas auxilia Porque o certo mesmo É com parafuso Nós já vamos mostrar Então Vai fixar ali no lugar ó O lugarzinho certo dela Beleza A dupla face Auxiliou né Agora pessoal Estou olhando aqui Por baixo da impressora né Aqui Está A frente E a chapinha dela Tá aqui ó Então Você puxa a mangueira pro lado ó E a gente tem que fixar Um parafuso aqui nela Por quê? Pra pegar essa chapa Branca que tem ali Então ó Estou colocando a mão aqui Por dentro ó Vou pegar aqui Com a parafusadeira E o parafuso ó E vamos colocar o parafuso aqui ó Beleza E no outro lado aqui ó Então veja como ficou ó A chapa branca Os dois parafusos E aqui por dentro ó Ficou assim ó Pegou uma ponta Do parafuso aqui Outra aqui ó E essa chapa Fica firme Aí você vê né Se você quer fixar melhor aí ó Nós sempre temos fixado assim ó E fica boa ó Aqui também dá pra você colocar uma cola quente Ou pegar um parafuso daqui E colocar ó Mas Assim já tem funcionado 100% pessoal Aí fica a seu critério Aí como quiser colocar né Lembrando que o parafuso tem que transpassar aqui ó Senão não vai adiantar nada né Não vai estar fixando Aqui ela ficou Bem certinha Se você quiser fixar um parafuso aqui ó Você vai fixar ele Um centímetro Para o lado direito dessa peça aqui ó E Bem rente Aqui ó Vou fixar aqui Depois mostrar pra vocês Fica a seu critério né E segurar aqui a chapa atrás né Isso ó Eu não gosto muito né Fica aparecendo aqui o parafuso né Mas Depois aí fica A critério de cada um né Se vai colocar aqui o parafuso ou não Porque ele vai pegar Que nem a nossa chapa Ela é assim né Então vai pegar o parafuso aqui em cima E dois aqui embaixo Mas só os de baixo já resolve a questão Entendeu Mas Como Instalando o buquinho de qualquer maneira Para ir de garantia O parafuso a mais ou a menos aí É normal né Então Tá fixada agora A parte da esteira Vamos a parte do buquinho Pessoal Eu não vou estar utilizando aqui Esses frascos né Mas no teu caso aí Você ia abrir A tampinha E ia abastecer né Primeiro que eu vou fazer É limpar aqui A superfície E vou fazer A fixação das A etiqueta de cores Aqui né Então Segue aqui As cores certinho né O amarelo Tá numa ponta né O preto Como o book vai ficar assim Eu gosto de colocar o preto Para frente né Para a gente poder ficar vendo O nível aí de tinta né Que o preto é o que mais consome né Então Dependendo também do cliente né Dependendo do uso aí Como a mangueira aqui Está mais para cima Vou poder trabalhar tranquilamente Aqui aberto né Vou pegar aqui A tinta Vamos abastecer Abre teu frasquinho aí E enche né Vai despejar aqui ó Vai tampar Lembrando que aqui ó Estou utilizando o preto pigmentado E o colorido corante né Pessoal A nossa tinta aqui Que nós vendemos Para HP Que é a linha Vivera né Então Você pode confiar Que ela funciona 100% Nesses equipamentos Nós utilizamos aqui né E não tem erro né Então As vezes você Colocou outra tinta E começou a falhar A impressão Cara Troca a tinta Que deve resolver o problema né Limpa o cabeçote Limpa a cartucho Tudo certinho né Mas Também pode acontecer Da tinta estragar Porque a tinta não dura Para sempre né E dependendo do ambiente Que ela está aí As vezes ela pode estragar E acontece aí Diversas vezes né Estamos enchendo todos né E beleza Agora pessoal Vamos soltar aqui A mangueira do buquinho Aqui né A gente deixou ela fixa Aqui para não Escorrer Vamos pegar a seringa Com o caninho Ó Vou abrir aqui ó Para poder Me posicionar melhor E vou puxar aqui Um ponto né Podemos até pegar Essa outra aqui Que é mais fácil Conectar aqui na ponta Pega uma delas aqui ó E puxa Para você ver Que tinta que está vindo né Daí só não vai puxar Tudo Porque Senão ela vem até aqui E fica até atrapalhando né Vai puxar só o suficiente Para encher O buquinho ainda Deitado aqui ó Nessa posição Para ele encher bem O antirefluxo né Então já descobrimos aqui Qual que é cada cor né Esse aqui ó Amarelo Beleza Começamos pelo amarelo aí Colocando O bico L né O bico L está aqui ó Pressiona até o final pessoal Para ele entrar tudo certinho E daí o que você faz Coloca aqui ó E testa para ver E testa para ver Se está vindo tinta né Está vindo tinta certinho Ó Antes de chegar aqui Na ponta né Vamos remover aqui A seringa ó Então chegou aqui ó Beleza Removi É o amarelo mesmo Pegamos agora os cartuchos Estão aqui ó Pegamos o elástico aqui né Colocamos aqui E vamos se a cor está certa Beleza Bateu a cor certinho E vamos Fixar aqui ó Então o amarelo Vai ficar aqui na ponta Beleza E ele vai sair assim ó Vamos pegar Papel higiênico com álcool aqui ó Vamos limpar o cartucho Preto aqui Vamos pegar um pedacinho De fita dupla face Para a gente fazer uma fixação aqui né Retira a película né E aqui A gente posiciona Deixando uma folguinha aí Para os cartuchos né Ela vai ficar assim ó E agora pessoal Vamos soltar aqui mais ó Para deixar ela Solta Posiciona aqui certinho Beleza Vamos colocar mais um pedaço De fita dupla face Em cima Protegendo Para segurar aqui ó Então Agora Como já está na ordem certinha né Vamos só cortar aqui Para que fique Encaixado nos lugares né Pegar os outros bico L E vamos fixando aqui ó Lembrando sempre de testar pessoal Para ver se não está entupido né O bico L Ó Que nem Ali já conectamos amarelo Vamos puxar aqui né Quando chegar até aqui assim Vamos tirar Beleza ó Está vindo É O magenta Está certinho E pode conectar aqui né Outra cor Aqui é para ser o ciano Veio Se não vier Se não vier Às vezes o bico L O bico L Pode estar entupido né Então É produto injetado né Às vezes o plástico ali Não sai certinho da forma né Pode acontecer aí De ele vir entupido Por isso que a gente Manda um a mais De reposição né Veio preto Beleza Tudo conectado aqui Estão nas cores certas Pressiona bem aqui O bico L né E agora removemos aqui O elástico E podemos Pressurizar cada cartucho Vou puxar aqui O amarelo Puxa assim para cima E retira a seringa Vai puxando Tem que ficar viradinho Para cima assim ó Introduz a seringa E puxa E vai Se quiser lavar a seringa Para reutilizar a tinta E vai puxando ele Cada um né Lembrando pessoal Que se for fazer Com outro tipo de tinta Que as vezes você não sabe Se é compatível Com a original Que a nossa a gente sabe Que se misturar com a original Funciona beleza Então É A gente não lava nada aqui né Agora Se você for colocar Um outro tipo de tinta Que nem por exemplo O pessoal aí As vezes gosta de colocar Com a tinta preta O corante Tem que lavar aí O cabeçote Os cartuchos né Então Vê aí o procedimento O vídeo de lavagem Faz aí né Vai puxando aí ó Até encher todo o cartucho né O segredo é não ficar ar Dentro desses cartuchos aqui A princípio Já encheu Você pode balançar assim ó E se você escutar O barulho de tinta Quer dizer que o cartucho ainda Tá com ar Então Tem que refazer o procedimento Agora Vocês vão virar ele assim ó E vão bater Pra ver se tá vazando tinta Ó Um pouquinho é normal Mas se ficar vazando bastante Quer dizer que a válvula Tá aberta Aí você tem que ficar pressionando E tirando aqui A seringa Pra ele fechar a válvula certinho né Eu tenho um vídeo também Que explica aí Sobre esse procedimento né Um vídeo específico Agora O que acontece O cartucho ele tá com um pouco de tinta Mas a bolsa lá dentro Está inflada Ela tem uma bolsa aqui de limpeza O que você vai ter que fazer Você vai ter que levantar o bulking Mais em cima da impressora Aqui né Levanta ele assim nessa posição E deixar o cartucho embaixo Você vai perceber Que a tinta começa a descer Porque tá enchendo mais o cartucho Não é que tá enchendo né A bolsa de ar tá desinflando E tá descendo tinta aí Você pode às vezes observar esse procedimento Então espera encher bem aí o cartucho Você vê que começam a sair umas bolhas Aqui no bulking Quer dizer que ele tá enchendo Aí você vai esperar aí Uns 10 minutinhos Enquanto isso Você dá uma revisada no vídeo aí novamente Pra ver se tá tudo certo E agora dá um bom momento Pra você ver se tá vazando mesmo o tinta aqui né Você vai ver que Aos poucos vai ficando mais pesado esse cartucho Deixa aqui né Espera Isso aí Passado aí uns 10 minutinhos Você volta ele Pra posição normal Pra gente continuar aí O procedimento de instalação né Agora pessoal Vamos ter que encaixar aqui Os cartuchos Pra isso nós vamos remover aqui o cabeçote Puxei ele pro lado Tirei aqui o cabeçote E vamos encaixar os cartuchos Estão todos aqui ó Beleza Encaixa aqui primeiro o preto Ciano Magenta E amarelo Deixa ele aqui do ladinho ó Aqui certinho Se escorrer um pouco de tinta aqui pessoal Aí vocês vem aqui e limpam Tomando também muito cuidado aqui com essa parte aqui dos contatos né Não deixar sujar aí Se sujar limpar com álcool aí Aqui eu gosto de pegar cola quente ó E passar aqui ó Pra fixar bem né Então Aí fica a seu critério aí Como que você quer fazer né Aqui a gente É E dá uma sugestão de instalação né E vendemos os acessórios aí Os kits aí pra vocês fazerem a instalação né Mas o acabamento A melhor forma aí É a sua forma A forma que você definir aí Que você quer fazer né Se você quer uma opinião Segue aí os nossos procedimentos E se quer aí um serviço de qualidade Um serviço técnico aí Experiente Você traz aí pra gente fazer a instalação né Até Muita gente às vezes não consegue fazer a instalação né Então a gente recomenda trazer aí pra nós né A gente encaixou aqui os cartuchos Só que agora eu tenho que passar ele pro lado de cá ó Puxa ele aqui ó Toma muito cuidado pra não bater Puxando aqui certinho Beleza Distorce aqui a mangueira Pra ficar certinho E vamos puxar o carro de impressão pro lado E vamos encaixar aqui o cabeçote Puxando sempre essa Esteira pra trás aqui ó Levanta a trava Encaixa o bulking Fecha a trava E puxa o cabeçote pro lado direito Agora Ao mesmo tempo que vai puxando aqui a mangueira Vai posicionando ali ó Beleza E vamos encaixar aqui a peça Muito cuidado também pessoal Pra não quebrar Encaixamos ó E Colocamos aqui Posicionamos da melhor maneira né E ficou assim ó Verifica aqui ó Não está esmagando a mangueira Só que às vezes ela pode até Chegar A cortar às vezes a mangueira Então pessoal O que vocês fazem aí Pra tá melhorando né Você vai ter que pegar aqui pessoal Ó Verifica Eu vou puxar a mangueira Tá vendo que a mangueira não aparece aqui ó Ela fica esticada Só tem que empurrar a mangueira aqui Detrás ó Empurrar Pra ela ficar frouxa Pra que ela sobe bastante A mangueira aqui entendeu Beleza ó Sobrou mangueira é importante E aqui agora ó Então o que que eu mostrei né Se você puxar a mangueira Ela fica muito esticada Então você tem que empurrar O máximo que você conseguir Pra lá ó Você empurra aqui Ó Empurra E passa aqui A fita dupla face ó Vai ficar bem firme Empurrado pra lá né Ó Depois você pode dar Um acabamento certinho aqui Aí ó Se quiser pegar Pode ser também com Fita adesiva aí ó Assim ó O importante É fixar aqui a mangueira Por que? Porque agora nós vamos Tem que passar a mangueira Pessoal Aqui por dentro ó Nós vamos ter que Passar ela aqui ó Pra sair lá pela frente né Vou pegar mais um pedacinho De fita dupla face Vamos colocar aqui ó Se quiser tá Fixando melhor aí Veja como você acha Melhor de fazer né Retira aí a película E vai fixar aqui a mangueira Toma também muito cuidado Pra não pegar aqui no Parafuso né Coloca um pedacinho De dupla face aí Em cima do parafuso Ó pra evitar aí Que acabe pegando nele né Pegamos mais um pedaço aí ó Dessa vez passamos Mais aqui na ponta ó E vai tá fixando aqui ó Então aqui ó Ficou assim ó Pra ela não ficar esbarrando Aqui em nada né E vamos Dar andamento ó E fixar em toda a parte interna aqui ó Pra ela sair aqui na frente ó Então pra isso Você pode puxar o Cabeçote aí Pro lado esquerdo ó Ele já tem que correr Tudo certinho ó Ok? Pra ter espaço aí Pra vocês trabalharem né Pega um pedaço de fita dupla face aí ó E vai fixando aqui ó Você vai colocar toda essa tira aqui ó Que vai ser por onde você vai passar a mangueira né Retira agora a película né E vai posicionando a mangueira aqui Pra que ela fique certinha Bem justa aí ó Passando Mas vai dar um acabamento aí Com fita adesiva né Fixando aqui Isso é pra não soltar a mangueira né Se você ver que tem algum Meio melhor aí Que você acha de fazer Manda bala Faz aí entendeu O que importa é funcionar Beleza? Puxamos a mangueira pra cá Pessoal Agora eu vou fazer um furo aqui ó Porque eu quero passar por aqui a mangueira ó Mas aí fica a critério de cada um né Tomando cuidado com a mangueira aí né Vou puxar pra cá já ó Ó Agora aqui ó A gente vai poder passar a mangueira por aqui ó Então Ficou bacaninha a instalação né Vamos pegar a tampa Esse aqui é o kit de limpeza pessoal Então Já sabem até como remover Quando quiser fazer alguma limpeza nela né Posicionar aqui No lugar Veja que ele fica Com espaço pra poder passar aqui tranquilamente né E agora colocar os parafusos novamente né Parte interna aí ó E o último aqui debaixo né Agora posicionar essa peça novamente né Puxa aí pra fora o equipamento Posiciona a frente e depois atrás né E aperta pra travar Travou Beleza Então Enquanto Vamos fixando aqui Já podemos ligar o equipamento né Liga aí Ele já tem que funcionar Aqui a gente colocou o papelzinho né Pra deixar A tampa certinha Pra poder Ver ela aqui aberta né Ó Vai iniciar Se quando você iniciar agora a sua aqui pessoal Ela Ó Olha o movimento dela aqui Que ela faz certinho aí ó Funcional Beleza Se der qualquer erro Quando você iniciar aqui Vai ter que verificar algumas coisas né Aqui dentro tem a fita Encoder Tem que ver se ela tá limpa Limpa certinho aí ó Porque é um problema dessa fita aqui Que ela é bem grudada com O carro de Com esse eixo aqui né Isso Às vezes acaba sujando aí ela né Então beleza Tirei um pouquinho da graça que tinha ali Agora que ela já tá querendo fazer a limpeza de cabeçote né O buquinho que está aqui ó Certinho nessa posição que ela vai ficar Tá aberto aqui o tampão menor Pra ela poder fazer a limpeza Ela informou aqui ó Esse herramienta incorreto Vamos dar um ok Então se aqui ela apresentar qualquer erro pessoal Revisa a instalação né Erro geral Alguma coisa assim né Porque aqui tem dois casos Ou ela vai iniciar dando aviso de cartucho vazio Ou ela vai iniciar ok Aqui que nem essa daqui ó Se ela der aviso de cartucho vazio pessoal Como já tá feito o jumper Já tá tudo instalado o buquinho Você vai ter que fazer o hard reset Aí eu tenho vídeo ensinando a fazer esse procedimento Mas se ela iniciar certinho Vocês vêm aqui em ferramentas Manutenção de qualidade de imagem Limpar a cabeçote de impressão E ela vai fazer a limpeza do cabeçote Tá fazendo a limpeza né Ele já mandou a primeira página Veja que a primeira página É a 4 né Veja que no começo era a 3 Tá um pouco falhadinho Nós vamos dar um sim lá pra continuar Pra segunda limpeza Veja que nessa limpeza pessoal Ela começa a fazer uns barulhos Enquanto ela estiver fazendo barulho Você levanta o buco em cima da pressora assim Parou de fazer barulho Volta ele na posição normal aqui Então Só vai levantar o buco nessa primeira vez aí né Pra fazer uma limpeza forçada Enquanto ela faz aquele barulho do arzinho ali Jogando pra dentro do cartucho né Que ele joga dentro de uma bolsa Que tá dentro do cartucho Então Só faz durante esse barulho E depois volta pra posição normal aí né Já quer fazer outra impressão né Então você vê aqui Se ela tá correndo tudo tranquilamente pessoal Porque Se funciona pra nós Tem que funcionar pra vocês né Então Vamos aguardar aí E aí ó Já resolveu Tá certinho ó Não preciso mandar outra limpeza né Mas se tivesse falhando Mandaria mais limpeza aí Pra ela solucionar Então Tá pronta aqui essa parte né Vamos fixar isso daqui Então aqui agora pessoal Vamos fixar Nesse modelo T520 A gente utiliza essa peça aqui Porque ela tem suporte né Então Limpar aqui com álcool E vamos fixar aqui ó Esse suporte Pegar aqui Removendo essa Película né E fixar ela aqui Tem espaço pra colocar um parafuso ó Fixar ele aqui Beleza Já ficou firme aqui né Vamos limpar aqui Essa outra parte E aqui é onde agora vai o velcro né Remove aqui Essa película do velcro Eu gosto de passar um fogo aqui né Pra dar uma amolecida na cola Não pode deixar chegar branco É só dar uma amolecida E fixar aqui Rentei certinho né Aperta bem pra firmar Coloca uma chave até aqui se quiser né Pra poder puxar aqui E daí aperta bem aqui pessoal Aperta bem aqui o velcro né Beleza Vamos pegar mais um pouquinho Papel higiênico com álcool E limpar aqui Essa parte superior ó Limpamos também um pouco a mangueira Pra gente aplicar A fita dupla face né Pegamos aqui a fita dupla face E aplicamos aqui ó Foi muito até Vamos tirar um pedaço Passa um fogo aí se você quiser né Pra dar uma amolecida E vamos remover aqui agora Essa fita dupla face A película né Beleza Passamos a mangueira aqui ó Vai posicionando aqui Seguiu aqui e ficou certinho ó Agora pegamos aqui Essa presilha de rodinha né Que é a estranguladora E vamos colocar aqui ó Retira a rodinha Coloca E beleza Ficou aqui a trava né Aqui também ó Ficou aqui certinho Tá posicionado aqui o buquinho E vamos limpar agora As partes pra gente fixar aí As etiquetas né Aqui na parte superior E aqui na frente né Limpar aqui também a do bulking Pra gente colocar a etiqueta de cor De tinta né Vamos começar A etiqueta de cor Preto pigmentado Colorido corante Pra saber aí depois né Comprar certinho Colocar aqui O aviso de tinta Aperta aí Pressionando bem né Esse aqui é o aviso De cartucho sem tinta Quando ela informar ali As mensagens no computador Que é o que você tem que usar né Fica a seu critério aí Colocar esses adesivos né Aqui agora Vamos pegar o filtro de ar ó Vamos colocar aqui Lembrando pessoal Esse filtro de ar aqui Ele tem que ficar limpo ó Se não tiver limpo É Porque tem alguma coisa de errado aí Derrubou o buque Ou virou Sei lá né Aí você vai ter que limpar Esse filtro aqui Ou deixar sem Essa aqui É a da trava de mangueira Veja que eu deixei a trava Quando tá aberto Pro lado esquerdo E quando tá fechado Pro lado direito Que é assim como mostra Aí na nossa etiqueta né E cola a etiquetinha Aqui em cima Pra ficar certinho Temos ainda Temos ainda Temos ainda uma etiqueta Aqui a tampa Aqui a tampa pra movimentar Aqui o carro de impressão Pra vocês verem né Ficou certinho ó Se movimenta Perfeitamente Os cartuchos aqui ó Estão encaixados Beleza Vamos mandar aqui Só uma impressão de teste Só pra gente ver Como vai ficar né Deixar ela se movimentar aí ó Veja que ela vai Pra um lado e pro outro Tranquilamente Tem que ser assim né E aqui no painel Vem pra baixo Impressões internas Impressão demo Desenho E aí você vai fazendo Testes aí né Vendo como é que vai Ficando aí a impressão né Nós vamos só Mandar assim A impressão mesmo assim Que ela tá imprimida Aqui no papel né Só pra vocês verem aí Que funcionou certinho né E tem que funcionar né Tá feito aí Instalado Lembrando que esse equipamento Aqui O ideal é imprimir Na qualidade normal Ou melhor né Pra que pegue bem certinho Aí as linhas né Mas esse aqui tá Bem alinhado Funcionou ok Vou mandar mais uma Impressão interna Mapa Essa derrota De tamanho do papel né A gente dá um imprimir Mesmo assim Ó Aqui a imprimida Você vê que o movimento Tá certinho aí A trena né E funcionou Tá ok A impressão Qualidade né Boa Tá certinho aí Ó Vou mandar Mais uma impressão aqui Ó Atenção Imagem Imagem diagnóstica E se um dia Porventura Se precisar trocar Um cabeçote Ou um cartucho Com esse vídeo aqui Você já consegue fazer O procedimento né Ó Saindo aí os testes Ó Pra você acontecer qualquer problema Pessoal Você entra em contato Conosco aí Faz um vídeo Mostrando como que tá O que aconteceu né Pra gente auxiliar vocês aí né Vocês compraram o nosso kit E vocês tem suporte técnico né Aí ó Perfeito funcionando É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que vocês consigam fazer Vou deixar como sugestão O vídeo de recarga Do Booking Inc Um abraço a todos E até o próximo vídeo